Fala aí galera beleza aqui é o felipe é com o episódio oito com a segunda temporada de castimes 4 sem querer eu ia falar de castimes coisa mas é castimes 4 o último episódio se mudamos para essa casa se você não viu será cá e bom acho que eu vou pedir uma pizza galera ou agora eu vou pedir uma entrega pizza se você quer praticar esse galera quem sabe eu faço uma curta piscina ali e e e e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Quê? Acho que se que emitiu. Eu vou buscar um cracau, buscar um monteiro. Eu só perdi um pouco com o controle, galera. Já furemos, se conhecesse ao resto do primeiro. Vamos lá. 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 Tchau, Samar. 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 Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. 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 Tchau, 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 Tchau. Obrigado. Bom, será que eu abro o Rascal Reds ou o Scamber, hein, galera? Olha, acaba com essa neve, acho que não vai abrir, não. E aí Ah! Ah, daddy. Esse copinho ferre, então acho que não vou abrir o Rascal Reds, não. Vamos lá. 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 Vamos lá.